É isso aí galerinha, vamos saltar e a pessoa maluca da vez é a Gabi, preparada Gabi? Vamos junto. Vamos olhar para o sol, quem sabe né? Vamos para o céu, mas não vamos ficar lá né? Não, não, já vou. Galera, vamos fazer um exercício, essa é a Gabi maluca, a mamãe dela está lá atrás tentando botar o equipamento ainda, vamos ver como é que vai acontecer de que apoiar. Sorriso no rosto. Fala Igor! Fala Igor! Fala Igor! Música 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 Caralho! Caralho, que legal! Juta ali! Juta! Calma aí! Vocês curtiram, galera? Um, dois, três e queda livre! Queda livre! Boa, galera!